Bom dia! Olha aqui, eu estou Crianças Estão indo no super make-up De comprar carne Vou pegar almoço E... As crianças vão de bicicleta E eu estou com o pedrinho de carrinho Bora, crianças! Ó, o carro! E aí 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 Chegamos aqui no supermercado Pra vir buscar feitos de frango O João está com vontade de comer nuggets E... E anel de cebola Vamos ver se a gente acha Aqui, ó Não, só o nuggets Anel de cebola não estou vendo não A gente não tem não, Joãozão Cheguei aqui em casa, gente Contei o que eu falei pra vocês Feito de frango Batata Nuggets Batata palha É... Esse extrato Creme de leite É... Morango Alface E agora, gente, eu vou correr aqui fazer o almoço Correndo Porque tá... Tomo atrasado É... 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 O seu poder é a sua fé O grão, a lenha, a panela de ferro Gostou de cozinha, gostou de sante e belo Como a vida simples fez o seu castelo Oh, oh, oh A lenha, a panela de ferro Gostou de cozinha, gostou de sante e belo Como a vida simples fez o seu castelo Olha isso Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus do céu Tadinho, mamãe Tadinho, mamãe Olha só, gente, meu café da tarde Vou mostrar pra vocês Isso aqui é aquelas happy days, né? Aí esse molho aqui branco é o cream cheese Aí tem alface, tomate, ovinho E aqui eu fiz um chá Olha que delicinha Tô muito gripada, sabe? Então eu tô tomando bastante chá Pra ver se eu dou uma melhorada E aqui, ó É chá de camomila, cidreira e maracujá Ó E eu vou tomar um chazinho aqui agora Com isso daqui E aí 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 E aí